E aí, família Tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Acabou agora lá em Araraquara, o São Paulo foi eliminado da Copinha, e eu queria fazer uns questionamentos aqui pra você, porque tem algumas situações que nas categorias de base do São Paulo me incomodam já há algum tempo, e eu queria também que vocês me ajudassem a entender um pouco o processo aí, de como é que funciona, umas perguntas que eu gostaria de fazer pra você. Posso pedir pra você deixar seu like já no começo do vídeo? Eu falei no vídeo da tarde, ou no vídeo de ontem, que cada outro dia que eu postei um vídeo eu tinha 10 mil visualizações e, acho que, 900 likes. O pessoal não dá like. E não é que não gostou do vídeo que dá deslike, o número de deslike também é pequeno. Posso pedir pra você dar like então no vídeo agora, pra dar uma força aqui pro canal? E caso você não seja inscrito, você se inscreva também pra ajudar no crescimento da mídia alternativa. Somos patrocinados pela Jaguar, dos belos óculos, e pela 1xbet, no primeiro comentário fixado, você clica lá, faz o seu cadastro. Agora eu vou começar o Campeonato Paulista, os Campeonatos Regionais, né? Você pode se divertir com apostando em futebol, como eu me divirto transformando uma aposta esportiva em entretenimento, não é pra ficar rico nem pobre. Faz o seu cadastro rapidinho, uma das maiores casas de aposta do mundo. Bom, só rapidinho, novidades do time principal. O Gabriel Neves viajou pra Argentina pra assinar com o Independiente, deve assinar, a gente tinha falado isso durante a semana. E o Carpini tá fazendo testes, tá fazendo vários testes antes do jogo contra o Santo André, lá no Murumbis, né? Na estreia do Campeonato Paulista, dia 20. Aliás, mesmo dia do lançamento da camisa. Estarei na São Paulo Mania do Alphashop por volta das duas horas. Vou ficar lá com o pessoal, pegar minhas camisas e vou pro estádio assistir o jogo, tá? Essas foram as principais notícias do time principal. No vídeo da tarde, a gente falou sobre o Nicão. E eu vi que a torcida, como eu, assim, ninguém se empolga muito com o Nicão. Alguns falam, né, mano, tem que dar chance, vamos ver se ele arrebenta, como ele arrebentou no Atlético, futebol ele tem. Mas eu senti que a grande maioria não curtiu muito, não. Vou deixar na janelinha o vídeo, tá? Antes de falar do jogo da Copinha, amanhã não tem vídeo, às duas da tarde, porque eu vou pra São Paulo, amanhã é o lançamento do Campeonato Paulista, lá no YouTube, junto com o pessoal da Cazé TV. Vou estar lá com o Teclas Daniel e outros embaixadores do São Paulo. A gente vai ser, eu e o Teclas e mais algumas pessoas, embaixadores do São Paulo no Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, que pra mim é legal pra caramba. A gente consegue melhores momentos, vai conseguir assistir alguns jogos e produzir conteúdo de dentro do campo, que eu acho legal pra caramba. Então amanhã, só pra você não ficar, né, não entrar no YouTube esperando o vídeo, não vai ter vídeo amanhã às duas da tarde. O evento começa às três horas, eu vou ter que correr pra Jundiaí pra gravar o vídeo da noite, tá? Às nove tem vídeo, com certeza, tá? O jogo, eu não sei se vocês conseguiram assistir, aliás, passou na Cazé TV, uma hora eu vi, tinha mais de quatrocentas mil pessoas assistindo, quatrocentos mil, né, visualizações ali, que é um número expressivo, e eles estão se transformando no maior canal de esporte do Brasil. É um crescimento absurdo da Cazé TV, que eu tô muito feliz de trabalhar com eles, de fazer parte desse, do Campeonato Paulista junto com eles. Passou só lá, e aí eu consegui assistir o jogo. Na verdade, gente, vou resumir o jogo pra quem não viu. O jogo começou horrível, muito ruim. Aos 23 minutos, gol do São Paulo, do zagueiro, numa cobrança de escanteio, a bola sobrou pra ele, ele fez 1x0. Depois, aos 31, gol do Lucas Café, uma saída errada do goleiro, do goleiro Leandro. Aos 34, o Palmeiras chutou uma bola na trave, aos 44, o gol da virada. A defesa do São Paulo é horrível. O sistema defensivo do São Paulo é horrível. Mas eu já vou chegar lá. 44, gol da virada. No segundo tempo, saiu o Rian Francisco, que não jogou nada nos últimos jogos. Entrou o Caio, que também não jogou nada. E aos 7 minutos, um gol de casado e solteiro. O goleirinho lá também, pega a bola com o pé, o lateral toma um corte lá, vergonhoso. E aí, o tal do Menta foi tentando alterar. Colocou Faisal, colocou Ferreira. E aos 41, num bate-rebate, lá o Negruti fez o gol. E mesmo assim, o São Paulo não conseguiu empatar. O que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte. Eu não consigo entender, e não consigo aceitar, um time da base do São Paulo Futebol Clube, né? Primeiro, que é o São Paulo Futebol Clube. Depois, é um time que é conhecido pela base forte, pelo grande investimento que existe na base. Eu não consigo entender e aceitar o São Paulo tomar sufoco do Porto. Não tomou sufoco, mas tomou gol do Porto Vitória, lá na estreia. Depois, tomou sufoco do Carajás. Tava perdendo. Ganhou na bamba, ali na sorte. Depois, perdeu da Ferroviária. Contra o Ceará, ganhou na sorte também. Contra a Ferroviária ontem, também, no Bumba Meu Boi, no desespero. E hoje, perdeu merecidamente. Não fez nada que merecesse a vitória. Eu vejo nas categorias de base do São Paulo... Aliás, eu vou corrigir o que eu falei. Eu não vejo. Porque ninguém fala dessas categorias de base, né? Não existe imprensa, porque a imprensa não pode acompanhar. Eu não sei quais são os critérios de escolha de jogador. No vídeo da manhã, da tarde, eu falei sobre o Tales Costa, né? Que tá sendo vendido por 5 milhões. Eu achei baixo o investimento. E aí, algumas pessoas concordaram comigo, mas teve um amigo do canal que comentou assim, barulho, não é baixo. 5 milhões por um jogador meia boca. Porque no São Paulo, segundo ele, no São Paulo só tem jogador de base meia boca. Um ou outro, só que vai pro profissional, e mesmo assim, poucos títulos, né? Tem jogador meia boca. Então, meia boca tá bom, 5 milhões. E eu fiquei pensando, não pode ter jogador meia boca no São Paulo. São jogadores franzinos. Você pega os zagueiros do Novo Horizontino hoje? O Caio, você encosta nele e cai. Você assopra, ele cai. E aí, eu fiquei pensando o seguinte também. Outro problema sério que eu vejo nas categorias de base do São Paulo são os treinadores. O Alex fez um trabalho fraco também. Aí veio o tal do Belete. O que o Belete veio fazer no São Paulo? Da onde surgiu o Belete? Os caras vêm brincar no São Paulo. Aí sumiu, foi embora. Ninguém ficou sabendo. Não ganhou nada também. Tem cimenta aí também. Não sei. Eu não consigo aceitar um time como o Ferroviário, o Novo Horizonte, com todo o respeito. O que eu tô falando é... Eu não consigo aceitar esses times serem melhores montados, serem melhores treinados, ter um esquema de jogo. Eu não consigo aceitar isso aí. Por quê? O investimento no Novo Horizontino é infinitamente melhor. O investimento na Ferroviária é infinitamente melhor. E esses caras têm times melhores que o São Paulo. Mais bem distribuídos, com esquema de jogo. Você assiste o jogo do São Paulo hoje, pode perceber. Você tem alguns valores individuais. Tem jogadores que são bons, que podem no futuro render um pouco mais que 5 milhões. A gente tem alguns jogadores que têm qualidade, mas o conjunto do São Paulo é horroroso. É horroroso. A defesa é uma peneira. O São Paulo não marca ninguém. Tomou gol de todo mundo. Tomou gol de todo mundo. Desde a estreia até hoje. Todo adversário do São Paulo fez gol. Porque é mal treinado. O conjunto do São Paulo é horrível. Então, eu não consigo aceitar isso. Juro. Eu não consigo aceitar. Você vê? O Corinthians meteu 6x0 hoje, das categorias de base do Corinthians. O Santos também vem bem no campeonato. O Palmeiras foi eliminado, mas o Palmeiras massacrou o time lá que eliminou o Palmeiras. Criou várias oportunidades. Quer dizer, mostrou que era melhor e que perdeu. Porque é do jogo perder. No São Paulo, perder é do jogo. Hoje, se você olhar o placar, 3x2. Fala, pô, Barolo, 3x2. O jogo foi equilibrado. Foi. O São Paulo não criou nada no segundo tempo. O cara pega a bola, tenta o drible e cai. Aí o outro pega a bola, tenta o drible e cai. É, rapaz. Porque o time é muito mal montado. Muito mal distribuído. Muito mal treinado. E não é de hoje, né, gente? Vocês concordam comigo que não é de hoje? O São Paulo, no ano passado, foi eliminado na terceira fase da Copinha. Ah, Barolo, mas tem muitos jogadores de 17 anos. Tá, e por que não tem de 20? Porque estão no profissional ou não estão no profissional? Tem um monte de jogadores aí que estourou a idade de 20 anos. E o São Paulo tá emprestando porque não tá nem na base. Nem na base, nem no profissional. Então tem que usar meninos de 17 anos que não estão prontos pra jogar. E aí entra numa situação dessa. Eu, sinceramente, me incomoda isso. Me incomoda. A gente já conversou muito aqui. Eu sou muito criticado porque eu critico... Muito criticado não. Criticado por alguns que não admite e falam mal da base. Não admite e falam mal das joias de cutia. E aí eu vi o Carpini, o técnico do profissional, uma entrevista dele antes de chegar no São Paulo. Ele falando que essa molecada da base... Eu não tava se referindo especificamente ao São Paulo. Mas tava falando que essa molecada da base acerta um ou dois chutes e já pensa que são craques. É aquilo que a gente fala aqui. Tamo falando desde que esse canal começou. Já são as joias. O Carpini falou que joias. Os caras não são joias nada. Acertaram um ou dois chutes ali. E eu também acho que a molecada de hoje, das categorias de base, não só do São Paulo, com rede social, com esses moleques que já estão mais focados em outra coisa. Já é uma exposição que a gente não via antes. O Carpini fala nessa entrevista. Quando eu era jogador de futebol, que eu subi pro profissional, eu fazia de tudo pra ter uma chance. Eu ajudava os profissionais. Sabe de ajudar, carregar equipamento de treino. Hoje a molecada não tá nem aí. Outro dia eu tava vendo uma entrevista do Marinho num podcast. Desculpa não lembrar o nome do podcast, porque eu gosto de dar crédito. O Marinho falou que ele chegava no Santos ali pra treinar e tinha uns moleques. Aí tava lá o Pepe, o Mengalvio. Esses caras são a história do futebol brasileiro. A história do Santos e a história do futebol. Aí o Marinho falava pros moleques assim, escuta, vocês não vão cumprimentar eles? Não, quem são? O Marinho falava, meu, é o Mengalvio, é o Pepe. Esses caras, não, vamos cumprimentar. É isso. Então eu acho que tem tudo isso. Mas o que me incomoda muito no São Paulo é essa falta de transparência. A gente não sabe como é que são feitos, qual que é o critério. Eu fico sempre me perguntando, toda vez que eu vejo um jogo da base ruim, eu fico me perguntando. O cara que dispensou o Hendrick, tá, não devia estar lá, né? Porque o cara que olhou o moleque, que já jogava bem, dispensou, porque ajuda de custo, não sei o quê. O cara não devia estar lá, porque ele fez uma avaliação péssima. Ele não serve pra estar nessa posição. Mas a minha dúvida é a seguinte, quem que ele colocou no lugar do Hendrick? Quem que ele colocou? Era mesmo o melhor jogador? Ou, não sei, não sei. Eu queria, e não tem essa resposta, né? Porque ninguém do São Paulo fala, os treinos são fechados, a gente tá pedindo aqui pra abrir treino pra imprensa. A gente não sabe. Então, agora, hoje dispensaram um menino lá, um africano. Aí, tá, como é que veio esse africano? Como é que vai? Aí, acerta com jogadores do 15 de Piracicaba, como foi o caso do Beraldo. O Beraldo não veio da base do São Paulo. O Beraldo veio do 15 de Piracicaba. Aí tem o SCA Brasil, que o São Paulo contrata um monte de jogadores do SCA Brasil, mas não forma jogador lá em Cotia. Eu não tô, eu tô perguntando, porque, sinceramente, eu não sei. E eu converso com algumas pessoas que conhecem a base do São Paulo, mas conhecem assim, conhecem como joga o fulano, conhecem de onde veio o fulano, mas não conhecem o dia a dia, porque ninguém conhece o dia a dia, só quem tá lá dentro. O que a gente tá vendo, eu acho, que a base do São Paulo não ganha nada faz tempo. Faz tempo que não ganha nada. A copinha que ganhou a última foi em 2019, nós estamos em 2024. Ah, revela alguns jogadores? É, revela, mas eu acho que pelo investimento que é feito lá, deveria revelar muito mais. Você deveria, e numa competição como essa da Copinha, que não é fácil, viu, gente? A Copinha não é fácil, mas numa competição como essa, pode até ser desclassificado, perder numa quartas de final, perder numa semifinal, mas você vem mostrando futebol, né? O São Paulo não mostrou futebol em nenhum jogo, nenhum jogo. Esse time do MEN tá aí, você falou, pô, agora vai. Pega os comentários dos ídolos que a gente fala da Copinha, todo mundo fala. Esse time não vai longe, esse time não vai longe. E eu acho que foi longe demais. O conjunto do São Paulo e esse time é tão ruim que foi longe demais. Então, eu só queria entender, eu não tô acusando ninguém, não tô falando nada, só queria entender o que acontece com as categorias de base do São Paulo. Quero saber a sua opinião, o que você acha aí de tudo isso? Se você tem uma opinião diferente, por favor, deixa a sua opinião aí. Só sei que a base do São Paulo não ganha nada, e pra mim deveria revelar muito mais jogadores. E a gente tem a Supercopa, a decisão no dia 4, e você sabe, ó, a Outsider, vou deixar aqui até o final do vídeo, o QR Code, os pacotes estão acabando. Então, é uma empresa, a Outsider é especialista em turismo esportivo. Se você quiser comprar já o pacote pra final da Libertadores, você já consegue. Champions League final, você já consegue comprar o pacote. Eles têm um esquema de turismo esportivo. Por exemplo, se você quer assistir um jogo da NBA, você pode. Mas esse QR Code aqui, tem o WhatsApp deles, e você fala, olha, vim pelo Barolo, e eu quero saber detalhes dos pacotes pra Supercopa. Alguns já esgotaram, porque a procura tá grande, a torcida do São Paulo é, você sabe como é. Você sabe, imagina que vai vender de camisa aí. Todo mundo que puder ir pra Minas Gerais, vai pra Minas Gerais. Então, você tem um pacote bacana, ele tem todo tipo de pacote, mas agora os pacotes estão acabando. Então, se você tá afim de ir, não perde tempo, não. No primeiro link da descrição, eu vou deixar lá o WhatsApp também. Mas aí, você pode também usar o seu celular pra acionar a câmera pra entrar no QR Code, tá? E se você tiver no celular, depois você vem no computador e entra. Aproveita pra você acompanhar essa final do São Paulo já no começo do ano, que pode ser, se Deus quiser, vai ser um grande início de ano pro Carpini. Espero que seja. Certo, pessoal, não vou dar nota de cada um, não vou falar nada disso, porque eu não gostei de ninguém, ninguém. Nenhum jogador que você fala, nossa, esse aí me empolgou, ninguém. Então, eu só queria esses questionamentos que eu tenho que fossem respondidos, mas não vão ser, né? Então, a gente vai continuar a tendência que continue sofrendo com a base do São Paulo. Fiquei com Deus, tá? Então, amanhã encontro vocês às nove da noite. Se você não deixou aquele like maroto de três dedos, eu peço pra você deixar agora. Vamos ver se esse vídeo vai ter bastante like. Amanhã, no vídeo das nove, eu falo se você teve essa parceria com o canal de Das Notas, tá bom? Fiquei com Deus, forte abraço. Aqui no Evai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Fiquei com Deus. Tchau, tchau.